Mais uma vez a população de Linhares está tendo problemas com abastecimento de água. A quantidade tratada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto teve de ser reduzida. Isso porque alguns motores que bombeiam a água do Rio Pequeno para a estação de tratamento do SAAI pararam de funcionar na madrugada dessa segunda-feira após uma inundação. O alagamento aqui na Casa de Bombo ocorreu devido a uma falha de operação. Com isso, três motores queimaram. Olha onde a água chegou. A gente estava trabalhando com cinco motores mandando 380 litros para a nossa captação. Hoje isso foi reduzido a 250 litros por segundo. Por isso, houve uma redução também na pressão, que diminuiu a vazão. A gente teve que reduzir o número de bombas para a rua. Os motores danificados foram retirados e levados pela manhã para manutenção. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado nesta terça-feira. Motores que foram retirados hoje pela parte da manhã e hoje à noite, aproximadamente até umas 10, 11 horas da noite, nós já retornaremos com esses motores no local. Só que com essa bomba a gente já consegue mandar 330 litros por segundo para a cidade. Como a gente abastece com 380, 350 litros, vai dar para abastecer sem faltar água em local nenhum. Mesmo com a informação de que não vai faltar água em Linhares, a recomendação é para a população economizar. Então a gente pede que economizem, deixem de ficar lavando varanda, lavando carro, reaproveitem a água da máquina para molhar jardim, molhar planta. A boa notícia é de que a estrutura da bomba principal está quase montada. A expectativa é de que fique pronto e comece a funcionar na próxima semana. A boa notícia é de que fique pronto e comece a funcionar na próxima semana.